E aí moleque, aqui é o Dereck e cara, hoje voltamos com mais um vídeo, dessa vez voltamos aqui no Fortnite E mano, hoje eu tô afim de ser tóxico, cês amam essa série também Então hoje, a cada kill que eu pegar, eu vou, sim, pular nesse trampo... Que que é isso, cara? É tipo uma lhama que... cês tão ligado, né? Eu não sei o nome disso, véi Não é trampolim, isso aí é... não sei Sim, hoje a gente vai ser tóxico Aí olha só, eu fui abrir a gaveta pra pegar esse óculos Olha só o que eu achei... Mano, olha só, eu sou muito ridículo A BGS faz mais de um mês, eu acho E eu recebi um presente lá de um inscrito e eu esqueci de mostrar ele aqui no canal Eu falei que eu ia mostrar Olha só o que eu recebi, mano Calma, deixa eu tirar do plástico Ó, se liga Muito foda, velho E aqui atrás tem um Maurício, se liga Foda, foda, foda demais, mano Quem fez isso aqui foi o Eduardo O tal do Edu Lins, olha lá, o cara é um monstro sagrado E é, é nóis, mano Desculpa a demora aí de mostrar, mas... é nóis Pera, tem outra coisa aqui, véi Aqui teve outro moleque que... Ele escreveu num papel pra mim Ele falou assim Manda um salve, Benício Magalhães de Moraes Olha só, mano Sou um monstro aqui, velho Salve pra você Pronto, passou o momento fofo Vamos ser tóxico agora Bom, mas antes da gente procurar a partida Eu quero agradecer a todo mundo que tá usando meu código aqui na loja Exatamente esse que tá aparecendo na tela Deriquito me ajuda muito Use esse código pra você ganhar uma namorada Ou um namorado E pra dar ração pro Maurício Olha lá, o Maurício de óculos, mano Que que é isso? Mas é isso, mano Chega de falar Vamos ser tóxico Quero matar uma galera hoje e pular na minha lhama Olha lá, velho O cara batendo palma pra minha skin Ô, pode respeitar aqui Por que todo mundo tá me cercando? Vocês podem respeitar aqui ou não? Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Eu tô jogando no Oriente Médio ainda, velho Eu não acredito Eu esqueci de mudar A última vez que eu joguei isso aqui Foi pra gravar o vídeo lá Jogando com a pior conexão Que provavelmente pra vocês Já saiu faz uns quatro dias Não sei, três Sei lá Tá Depois dessa parte Ah, pera Dá pra mudar aqui já, né Só que, bom A gente vai ter que sofrer aqui Mano, eu fui muito burro, cara Pelo menos ser tóxico aqui Vai ter um gostinho melhor Vai ter um gostinho, tipo Eu tô muito na desvantagem Mesmo assim, vocês morreram pra mim Bom, a gente vai durar um segundo Então, tipo Vamos ruxar, meter o louco já Tá, só porque eu quero morrer logo Não veio ninguém, Fons Quais as chances disso? Só eu... Não, tem que ser a galera do Oriente Médio, né? Mano, o que que é isso? Não tem ninguém jogando Alguém me mata logo Pera, isso aqui é móvel, né? Dá pra gente procurar uma pessoa assim Olha lá Ah, eu vou deixar ele pulando aí pra sempre Vou, sei lá Jogar Free Fire aqui no meu celular Caraca, isso é muito lerdo Opa Ui Ali Vinte Ui Que isso, velho Olha o cara, mano Uh Meu Deus Nem a pau Nem a pau se conseguiu morrer pra mim, velho Ai, ai Pegar o loot inteiro do cara assim O cara deve tá muito triste, velho Eita Eita Meu Deus do céu Olha o bar Uh Mano, por que que as coisas dão certo Só no Oriente Médio? Eu quero essa sorte Que é a conexão boa Hello Mano, não tem ninguém Jogando esse jogo Vocês tem noção Que eu caí fontes salgadas E não foi ninguém? Uh Uh Caraca Ainda bem que deu tempo Calma O que? Ele pulou Uh 85 Nossa Não Meu Deus Meu Deus Não 4 de vida Se a conexão não fosse tão ridícula Esse cara tava ferradaço A galera do Oriente Médio não é tão boa, não Bom, vamos confirmar, ó Tá no automático É pra pegar agora o Brasil, certo? Então vamos Aqui é o lugar de ser tóxico Não no Oriente Médio, né? Brasileiro que merece uma galera mais tóxico Tá, tem cara na minha casa Uh Tamo ferrado Tamo ferradaço Não Meu amigo Ai, o cara viu O cara me viu O cara me viu O cara me viu Eu tô morto Caraca Eu nem vi ele aqui, tá ligado? Por que todo mundo é tóxico comigo, velho? Boa O que? O que? Uh Toma Nossa, velho Isso sim é ser tóxico, cara Olha esse cara Ficou bolado Com certeza Mano, eu não tinha entendido Eu pensei que ele tava aqui, tá ligado? Eu não tava vendo Não sei como aquele cara chegou ali Ele tá assistindo ainda Olha lá Tá tudo sob controle, galera Relaxa Bom, deve ter sobrado É, sobrou Tô ouvindo Tem um cara aqui dentro Mas eu achava que eu tinha escutado Agora eu não sei mais É, não tem ninguém aqui não Olha isso, velho Como assim as coisas não tá luteada? Mano Por que que nunca os meus... Uh Por que nunca os meus noiscopes não pegam, cara? Eu só queria uma vez que eles pegassem Pra tipo no vídeo assim, sabe? Ia ficar tão lindo Como se é tóxico Mano, o que que é isso? Nada foi luteado Isso tá muito errado Ih Boa Boa E agora, hein? Acho que eu vou levar isso Não vou tomar não Eu confio no meu taco E tem uma lhama ali Não, vamos lá Vamos lá Caraca, eu vi ela de muito longe Isso aqui é olhos de lince, meu amigo Sabe como eu enxerguei isso aqui? É muita cenoura Cenoura que faz bem pro olho, né? E eu nem gosto de cenoura Acho uma merda Mentira, eu não acho uma merda Eu só não como mesmo Não é ruim Mas não é bom também Será que existe carne de lhama? É, provavelmente... É É um bicho, né? Provavelmente existe Ah, não E agora? Eu achei os seis chudinhos Eu tenho que levar Eu ouvi Pera Mano, eu tinha certeza Que eu tinha ouvido um passo Na minha frente Ah Beleza Beleza Não, não quero levar dano É, tarde demais Bom, levamos um pouquinho Mas sem problemas Ih, calma aí Ó, vamos ser tóxico Pô, não dava pra ser tóxico Ali no meio da storm, né? Calma aí Tá, fechou perto Fechou em fontes de novo Vai, Forna E se tiver um kit aqui Você vai me fazer A pessoa mais feliz do mundo É só isso que eu quero Ó o kit, ó o kit, ó o kit Tudo bem, tudo bem Pode ser o mais caro Mas eu preferi o mais caro O quê? O quê? Meia pau, velho Ô, esse jogo é demais Eu falei que eu tava tendo sorte No Oriente Médio Aqui a gente também tá tendo sorte Dá o seu gostei, vai Que coisa linda Ô, para Essa aqui é uma daquelas partidas Que tipo assim Só dá pra perder Se o cara realmente For melhor que você Olha, tem um cara Exatamente ali Eu com certeza tenho Mais material que todo mundo E pera Pera, pera, pera Não, é um bote É um bote O quê? Nossa, raspou Mano, isso aí Cortou o cabelo dele Tá ligado? Ó o garotão ali Ui, eu acertei Boa Deu 33, 33 E 33 O cara ficou com 99 de vida Calma, tem uma pessoa ali Por favor Passou muito perto Pera aí Tranquilidade total aqui Eu quero essa sniper Tem um cara lá Toma isso Aí agora isso Puta merda Que cara chato Velho Chato, chato, chato demais Isso aí, sabe o que é? É um chato de galocha Meus amigos Ui, tem um drop ali Calma aí Vamos lá Ser tóxico Esse cara fez a gente perder Muito material Ai, como eu queria um chudão Vou usar isso pra 3 de vida Porque sim Se vocês me permitem Sabe? Aqui ó Tranquilidade total Calma, velho Pera, deu um lag O que aconteceu? Ai, ele pulou Meu coração Não, não vou perder isso aqui não Eu me recuso Aquele cara ali só tá na box Medrosaço esse cara O que? Não Calma, 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 calma Já era Você está morto Apenas aceite a derrota Bom, a gente tem que ser tóxico primeiro Ele fechou em mim Ele vai ter que vir de qualquer jeito, certo? Talvez ele tenha dado uma riladinha ali Mas ele não foi tão bom Ele me deu as costas ali, mano Ele deve ser meio burro O que? Não é possível Sai fora, mano Sai fora Não O que? Ele me deu cento Não é possível Cara, eu fui ruxar nele Eu falei, ah, o cara não vai esperar Eu fazer Mano, eu não acredito Mano Mano, o que? Eu tava tão confiante, tá ligado? Eu não acredito, velho Eu tô morto por dentro Não, 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 não Velho, eu não acredito Eu tava com cento e cinquenta de vida Eu não achei que o cara ia me dar uma só na cara, velho Nossa Mano, nos meus vídeos Eu não faço questão de ter uma vitória sempre Só que quando fica em segunda Eu falo, ah, não Vai ter que ter uma vitória agora Draw the top On the highest sports card Bad bitch In the calculein' sports, bruh Roll hard Swim on weed To my lust I'm a queen I'm a priest Fiji water on my wrist Hose all on my dick Cause I look like Richie Ritz I got hoses like the sith So you point another tip Out of ten Baby, baby, from a KCDG Cruel net I'm a stoner I'm a stoner Homeowner So depressed All that boy, brother On the top, on the roof All the smoke, function, group I've been chillin' with a pillow Sexy like the way I do I was someone's route function Hit the golf course I just got a tattoo On my nail Of a Ferrari One shirt It's pretty boy Click All of me That I call myself a goose And I fall I 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 Mas é isso, mano Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu gostei De se inscrever aqui no canal E lembra de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo E se você for comprar alguma coisa na loja Ou mesmo se você não for comprar Lembra de usar o meu código Exatamente como tá aparecendo na tela Derikito me ajuda muito E mano, temos um novo membro aqui do canal E todo mundo que vira membro vai ganhar um salve em vídeo Então o salve de hoje vai para o pirocossauro Muito obrigado, cara, por patrocinar o canal Me motiva a cada vez mais trazer vídeo pra vocês E é, tamo junto, cê é foda Então é isso, molecada Obrigado por todo o apoio que vocês vêm me dando Caso você queira me seguir nas redes sociais O meu Twitter e o meu Instagram Estão aqui na descrição E é isso, demorou? É nóis, falou E fui É, gamina flex por um minu E aí